Se liga nessa dica sensacional de computador que você precisa fazer, principalmente se você acha se o seu computador está lento. Então, bora lá! Na tela inicial do seu computador, você vem até a barra de pesquisa, procura por CMD e executa como administrador. Após o CMD estiver aberto, você vem e pesquisa pelo seguinte código, dessa forma aqui tudo com letras minúsculas, e pressiona o botão Enter. Após isso, ele vai começar a fazer uma varredura no seu computador procurando todos os drivers desatualizados do seu computador. E aí é só aguardar ele localizar para a gente estar inicializando a atualização de todos esses drivers. Após ele concluir a busca dos seus drivers, no meu caso que foram dois aplicativos, basta você escrever o seguinte código. Escreve exatamente como está aqui, winget upgrade espaço traço traço ao pressiono Enter. E pronto, agora seu computador vai começar a baixar todos os drivers que estão desatualizados e deixará o seu computador ainda mais rápido. Assim, resolvendo todos os problemas de atualização. Então se você gostou, me segue para mais dicas e deixa seu like aí que ajuda bastante.